Junte um daqui com um de lá Temos tanta gente pra encontrar Mestres, filhos, pais Juntos viram mais Isso vai durar a vida inteira Cole o seu papel Bem juntinho aqui do meu colô Valeu, ficou bom E por muitos anos Sei que vou lembrar Que encontrei você Você me encontrou E que nosso encontro Nunca se acabou Junte um daqui com um de lá Temos tanta gente pra encontrar Mestres, filhos, pais Juntos viram mais Isso vai durar a vida inteira E o melhor que tem É viver assim O que pode É você em mim O melhor que tem É viver assim O que cola bem É você em mim